64 mortos, 35 dos quais crianças, é o balanço das chuvas diluvianas que caíram na madrugada de quinta-feira na província de Benguela. Temos um balanço de 64 mortos ainda provisórios, porque o trabalho de limpeza das valas e busca de corpos desaparecidos e mortos continua. Os populares das habitações mais precárias, sobretudo na cidade do Lubito, foram surpreendidos com a quantidade de água que caiu e muitos não escaparam às inundações e derrocadas. Os testemunhos relatam cenas de horror. As águas vinham em direção do campo, ali no estado de buraco, e vinha mobílias, pessoas, crianças, adultos. Cinco casas foram com água. E agora, aí em cima, na zona alta, há bem pouco tempo, vi o carro de bombeiro com mais de cinco, quatro corpos. Estavam para agora os familiares, agora ninguém sabe que caíram sem identificação nenhuma. Destroços de haveres das famílias, lixo e lama, é o que se pode ver agora em muitas zonas do Lubito. A situação é ainda mais grave, porque muitas das habitações são construídas em zonas de risco e as consequências são trágicas. Vimos que a nossa população continua a construir nas áreas vulneráveis de risco e, sobretudo, nos cursos de água. É grave. Foi um grande esforço feito, mas também dizer que algum trabalho em termos de infraestruturas ainda há por fazer. O Presidente da República coordenou já a disponibilização de meios de assistência às centenas de famílias afetadas. O Governador Provincial, Isaac dos Anjos, interrompeu as suas férias e a Proteção Civil está no terreno a tentar minimizar os muitos problemas. Foram tomadas algumas medidas que visam para minimizar algumas situações que neste momento ocorrem. A criação da aquisição de urnas e apoio psicológico e moral à família, bem como a mobilização de meios através das empresas que colaboram diretamente com o governo da província de Benguela. 64 mortos na sequência das inundações na província de Benguela. A chuva está a fustigar várias províncias angolanas neste início de 2015 e as consequências estão a ser terríveis. Paulo Catarro, RTP, Luanda.